Oi, oi gente, tudo bem com vocês? Aqui é a Aninha e no vídeo de hoje eu vou me transformar em uma gringa. Eu pensei em transformar assim, porque as gringas, elas são bem específicas, elas têm um estilo próprio, um lifestyle próprio. Então eu pensei em fazer uma maquiagem, look e cabelo, talvez, se eu conseguir fazer um cabelo, porque eu sou péssima pra fazer penteado. Mas assim, os penteados que elas usam normalmente são penteados mais simples, então talvez eu faça alguma coisa no cabelo. Eu acho que vai ser muito legal, eu peguei várias referências. Então vai ser uma transformação completa e se você gosta desse tipo de vídeo, já vai deixando o seu like, deixa muito, muito like pra eu trazer mais. Também se inscreve aqui no canal e ativa o sininho de notificação pra vocês não perderem os próximos vídeos e também me segue lá no Instagram, que eu vou postar foto dessa produção toda gringa por lá, então já me segue lá também. E agora, bora pro vídeo. Então bora começar pela make. As gringas, elas fazem uma make bem glow, assim. Acho que já foi o tempo que elas usavam um make pesadona, um olho muito marcado e tal. E ultimamente elas estão preferindo uma pele glow com uma maquiagem, fingindo que não tem maquiagem, mas tem um reboco na cara. Então eu vou começar hidratando a minha pele. E eu também vou hidratar os meus lábios, porque elas têm um bocão, né gente, assim. Na gringa tem... as gringas usam muito preenchimento. E o preenchimento ajuda a deixar com esse aspecto de boca mais hidratada. Agora bora pra make mesmo. As gringas, elas usam uma sobrancelha bem desenhadinha. Então eu vou começar pela sobrancelha. Vou usar essa pastinha da Anastasia Beverly Hills. As gringas gostam dessa sobrancelha mais desenhada, só que elas gostam de uma sobrancelha, tipo, ao mesmo tempo mais natural. Só que como eu tenho micropigmentação, eu não consigo deixar ela tão naturalzinha assim na frente. E depois eu vou contornar minha sobrancelha com corretivo, pra ela ficar bem desenhada. Sobrancelha pronta, agora eu vou pra pele. E como eu falei, elas gostam dessa pele bem glow, bem iluminada. Então antes da base, eu vou aplicar um iluminador líquido. Vou aplicar em toda a minha pele. E eu vou espalhar ele com o meu dedo mesmo, antes da base. Eu não gosto muito de misturar o iluminador líquido com a base. Eu prefiro passar ele como se ele fosse um primer e depois vir com a base. Elas fazem um rebocão, então eu vou misturar duas bases. Essa daqui é mais levinha, só que ela é meu tom, certinho. E essa daqui é um pouco mais rosada e ela é bem reboco. Então eu vou misturar essas duas. Agora eu vou aplicar o corretivo, fazendo a parte de iluminação. Também vou aplicar aqui, onde eu tô com uma espinhazinha. Espinhazinha eu fui legal, né? Porque tá... Tem essa situação. Então... Tchau, tchau. Pele selada, agora eu vou pro contorno em pó Vou usar esse tonzinho aqui da paletinha da NYX E como eu falei, né gente, elas gostam muito de contorno Então o contorno é essencial nessa maquiagem gringa Contorno no nariz, obviamente, não pode faltar, né gente Mas cuidado pra não exagerar As gringas sempre fazem contorno no nariz Elas sempre estão com o nariz bem desenhadinho Vou aplicar o blush, mas o blush que eu vou aplicar Ele tem uma leve cintilância Porque elas gostam dessa pele mais glow, né Então pra já dar um pouco de brilho Eu vou aplicar esse blush E uma coisa que não pode faltar de jeito nenhum É iluminador Então eu vou usar dois Vou começar com esse daqui da Louis Ansi Esse é o iluminador mais fraquinho assim Quando não usa aquele truquezinho da bruma Agora sim, eu vou vir com a bruma Eu vou usar agora esse iluminador da 3 Que tá sendo o meu preferido no momento Esse que é o Diamond Rose E eu vou esperar essa pele secar um pouco Pra depois eu vir com esse iluminador Eu não vou deixar ela secar completamente Ela tem que tá úmida E aí sim eu venho com o iluminador Pele pronta, agora eu vou pro olho E eu não vou fazer quase nada no olho Elas não tão usando muita maquiagem No olho, né Elas fazem essa pele bem glow Mas no olho elas não fazem quase nada Então eu vou usar essa paletinha aqui da Huda E eu vou começar com esse primeiro tomzinho aqui da paleta Esse marronzinho Vou aplicar ele em todo o meu côncavo Vou aplicar esse mesmo marronzinho na parte inferior dos olhos também Vou vir agora com esse laranjinha aqui da paletinha E eu vou aplicar ele mais pra baixo Vou aplicar só um pouquinho dele Aqui no cantinho externo Como elas gostam muito de um glow Eu vou vir com esse Que é tipo um pigmentozinho Da BH Cosmetics Não é bem num pigmento Mas também não é um glitter E nem uma sombra Mas tá mais pra um pigmento Então eu vou falar que é um pigmento E eu vou aplicar ele aqui, ó Vou aplicar a máscara de cílios Nos cílios superiores E agora eu vou vir com os cílios postiços Vou usar um cílios maior Elas gostam muito disso De uma pele trabalhada Bem glow, assim Um olho quase nada E um cílião Cílios aplicados Agora eu vou pro batom E elas, assim 99% das gringas tem preenchimento labial, né? Então eu vou aplicar o batom um pouco pra fora da minha boca Pra minha boca parecer maior Vou começar contornando ela E agora eu vou aplicar um batom Elas gostam mais de batom cor de boca Mais puxado pro nude Então eu vou aplicar esse daqui Que é o Delicada da 3 Batom seco E pra dar mais aspecto, assim, de bocão Eu vou aplicar um gloss Make finalizada E agora eu vou tentar fazer um penteado Eu tô vendo que elas tão usando muito um penteado Que é tipo assim Meio que pega só essa parte E prende, tipo, um rabo Meio rabo aqui em cima Então... Nossa Senhora Vou tentar fazer isso Vamos ver se vai ficar bom Se não ficar bom Eu tento fazer outro Vou tentar pegar, tipo Só essa parte aqui Deixando Essa partezinha, assim, pra frente Não vou fazer nada certinho Vou só prender mesmo Até mesmo porque eu esqueci de pegar uma escola de cabelo Gente, sério Eu sou muito péssima em penteado Vou fazer assim Tipo, meio Yorkshire Esse penteadinho Assim E agora a gente vai pro look De look, elas gostam de usar muito crop De essas blusinhas mais curtinhas Moletom Calça de moletom Short e calça jeans Esses shorts mais curtinhos Elas usam muito tênis Ou salto E de tênis Eu vejo que elas usam muito dois tênis Que inclusive eu tenho Que é o Vans E aquele da Nike Branquinho E também elas usam aquele da Da Fila Que é um tênis branco Então eu separei um look Que eu acho que é bem gringo E eu vou colocar ele Já mostro pra vocês Outra coisa que as gringas gostam muito de fazer É tirar fotos no sol Então eu vou tentar tirar fotos boas no sol Vai ser meio difícil Porque eu não consigo nem abrir meu olho no sol Mas vou tentar tirar Às vezes a gente tira na sombra Meio no sol Vamos tentar fazer essas fotos aí E eu vou postar alguns resultados aqui pra vocês Então bora lá Então esse foi o vídeo de hoje Eu espero muito que vocês tenham gostado Eu amei fazer essa transformação Se você gostou também deixa já o seu like Deixa muito like pra eu trazer mais transformação Se vocês querem mais vídeos nesse estilo Comenta aqui embaixo Também se inscreve no canal E ativa o sininho de notificação Pra vocês não perderem os próximos vídeos E me segue lá no Instagram Que eu vou postar foto dessa make Com esse look lá Então corre lá pra ver já Já deixa lá seguindo Quando vocês verem essa foto Deixa muito like nessa foto também E é isso então Um beijo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo Tchau, tchau.